Para receber o auxílio emergencial agora, a partir de abril, é necessário fazer a atualização do cadastro no Caixa Tem. A gente vai ao vivo agora com o Isael Espíndola, que tem mais informações pra gente, né, Isael? A gente sabe que muitas pessoas estão na ânsia, né, querem receber esse auxílio, porque pra muitas pessoas faz diferença. É pouco, a gente fala assim, o que você faz com 250 reais, o que você faz com 300 reais? Pra muitas pessoas isso não dá pra fazer nada, mas tem muita gente, pra muita gente, isso faz a diferença, infelizmente, essa é a realidade do nosso Brasil. E é preciso, então, que essas pessoas atualizem o seu cadastro, Isael? Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. Pra você ver na reportagem, a Kleinice, que é haitiana, tem dificuldades na língua portuguesa, Mas o aplicativo no celular, ele é muito intuitivo e super fácil de preencher. Então, não tem desculpa das pessoas que já receberam, inclusive, o auxílio emergencial em 2020. Elas precisam atualizar os seus dados cadastrais para poder receber aí essa nova fase do auxílio emergencial. Como eu disse, o aplicativo está no celular e, como a própria Caixa já informou, não haverá cadastro de novas pessoas. Ou seja, quem já recebeu tem a conta digital da Caixa, com isso, também tem o aplicativo no celular. Ele é super intuitivo, basta preencher o seu nome, o CPF e tirar uma foto aí. Bom, esse aplicativo já está disponível aí para que as pessoas possam fazer o download. Aí você deve me perguntar, Isael, mas e quem não tem esse aplicativo? Como deve proceder? É muito difícil as pessoas não terem o aplicativo porque já são pessoas que foram cadastradas em 2020 e receberam o auxílio emergencial. Com isso, automaticamente, elas tiveram uma conta poupança, uma conta da Caixa Digital, para fazer aí o saque do auxílio emergencial. Para evitar aquela velha história que a gente sempre conta, inclusive, na semana passada, nós mostramos aqui no RCN ao vivo, são aquelas filas quilométricas. Quem já recebeu o auxílio emergencial, basta fazer o download do Caixa Tem no celular e preencher aí o cadastro, atualizar esse cadastro, que é super fácil. Bom, hoje é atualização para os nascidos em junho, dia 24 de março, nascidos em julho, 25 de março, em agosto, 26 de março, para as pessoas que nasceram em setembro e assim segue outubro, novembro e dezembro. Por quê? O pagamento do auxílio emergencial será de forma escalonada, como nós vimos na reportagem, e vai acompanhar a data de aniversário. Então, se você nasceu em junho, vai receber em junho, mas hoje é a data limite para você fazer a atualização desse cadastro e evitar a aglomeração na porta da agência da Caixa, principalmente aqui em Três Lagos, ali na Avenida Antônio Trajano dos Santos. Ana, é super fácil, a Kleinice está aí como exemplo, ela já atualizou seu cadastro, já está apta a receber aí a nova fase do auxílio emergencial 2021.